Eu acho que este tipo de atividades são bastante importantes, principalmente quando dizem respeito a área que nós queremos seguir, porque damos lá alguma visão muito maior e realista daquilo com que vamos lidar no futuro. Não temos só uma noção do que é a escola, temos também no que é o mundo de trabalho. E isto permite-nos observar essas diferenças entre o que nós desejamos e como a realidade é. Acho que é sempre o que mais valia este tipo de iniciativas. Eu às vezes revejo-me um bocadinho nos alunos e gostava eu, nessa mesma condição enquanto aluna, ter tido esta oportunidade. Aprender todos os dias é bom e, portanto, é mais uma iniciativa que ajuda a crescer, tanto profissional como pessoalmente. Para um jovem hoje em dia é muito difícil saber que profissão escolher. Temos aqui a oportunidade de mostrar e de lhes também tirar algumas dúvidas que de outra forma não teriam a oportunidade de esclarecer. Acho extremamente gratificante poder partilhar o meu dia e explicar a alguém que ainda não está no mercado do trabalho como é que as coisas funcionam. E poder guiá-los para um percurso profissional de sucesso. Deviam continuar com estas iniciativas porque são bastante produtivas para os jovens. Numa só palavra, gratificante. Interessante. Um desafio. Marcante. Perspetivas diferentes. Oportunidade. Inovação. O dia da aprendizagem. Espetacular. O dia da aprendizagem. O dia da aprendizagem. O dia da aprendizagem. O dia da aprendizagem.